Vamos lá, deixa eu falar uma parada, o Intercept, né, que é o site do Glenn, que inclusive invadiu criminosamente, tá, aliás não, deixa eu corrigir minha fala, usou um hacker que invadiu criminosamente o celular, o meu celular, o meu celular, invadiu criminosamente o celular do Sérgio Moro, do Leuta Dallagnol, tal, este cara, este site, né, que é toda essa turma da esquerda, você pode ver, é sempre, é Brasil 247, é Catraca Livre, é o Intercept, é Sleeping Giants, é sempre a mesma turminha, né, sempre a mesma turminha, o que que eles fizeram? Fizeram essa matéria aqui que nós vamos ler junto, põe aí, por favor. Você já viu a matéria, não, né? Não, vou ver junto com você, eu sabia que existia matéria, mas não li. Para defender o Jovem Pan, já tá mentindo, MBL incita ataques aos Sleeping Giants com insinuações de pedofilia. Olha, olha o título da matéria. Co-fundador, pra começar aqui é o seguinte, co-fundador não se escreve assim, eu acho, né, mas não sei. Co-fundador do MBL fez ataques mentirosos ao movimento, após a emissora bolsonarista perder patrocinadores com campanha de desmonetização. Vamos lá. O Sleeping Giants Brasil foi atacado de forma orquestrada por integrantes do Movimento Brasil Livre, MBL, nas redes sociais. Os ataques começaram a partir do co-fundador Renan Santos, que cavou uma mentira sobre o grupo. Ah, ele disse que a bandeira do orgulho LGBT usada no perfil das redes sociais incitava a sexualização de crianças, uma maneira de tentar associar o grupo à pedofilia. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, isso não é mentira, tá? Isso não é mentira, não somos nós que estamos dizendo, existe uma imagem, uma imagem, onde literalmente você tem na parada gay, tá? A bandeira LGBT, que ia mais e não sei o que, tá? E um adulto com crianças com uma faixa escrito crianças trans existem. Não é opinião, é fato isso, é fato, tá? Eles falaram de, aspas do Renan, eles falaram de defesa de crianças com esse logotipo que, incluindo essa bandeirinha usada em todos os eventos que buscam sexualizar as crianças, é falta total e completa de vergonha na cara. Uma demonstração óbvia de cinismo dessa gente maldita. É, cadê a mentira aqui? Cadê a mentira aqui? Eles brevejou o Santos em um vídeo. Logo depois, outros integrantes insistiram na mesma tese, criando um ataque em massa. Há uma semana, o Slip & Trades repercutiu em suas redes sociais o caso do uso do aplicativo Discord para a prática de violência sexual e incitamento de suicídio e automutilação entre jovens. Deixa eu só te falar uma coisa, o Intercept. Nós vimos os abusadores de crianças, inclusive, lá do Discord, sendo presos por quem? Quem investigou e prendeu? A polícia! A polícia! Que vocês chamam de fascista, que vocês chamam de racista, que vocês dizem que tem que desmilitarizar, esse conceito nem existe, que vocês reclamam. Foi a polícia que prendeu esses vagabundos. Não foram vocês, falou? A foto de perfil mostrava as cores da bandeira LGBTQIA+, em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, comemorado no dia 28 de julho. A irritação do MBL contra o Slip & Trades cresceu, pois por dois casos nos quais o grupo se posicionou e se articulou de forma organizada. O primeiro, a campanha favorável do grupo ao PL 2630, o PL das fake news, o PL da censura, que eu fui debater com o relator, e o relator não soube explicar. Que o Gaio Fato lá, o Comunistinha, foi reagir tentando passar pano pro Orlando Silva, relator do projeto, o próprio público de esquerda falando, mano, não dá pra passar pano nisso. O PL que nem o Janones entrou. O PL que a esquerda tá assim, é cara, esse aqui tá realmente difícil demais, tá? Que busca, entre outros pontos, criminalizar ações mentirosas publicadas nas redes sociais. Mentira! 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 O PL 2630 não faz isso, não criminaliza nada, é mentira! O PL 2630 joga a responsabilidade de atos possivelmente ilegais para as plataformas. É mentira o que vocês estão dizendo. A lei já existe, já é crime. Calúnia, difamação, abuso, injúria, já é crime. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, tudo isso já serve pra internet. E o marco regulatório, o marco civil regulatório da internet, aprovado inclusive no governo Dilma, já legisla sobre isso. É mentira o que vocês estão falando, tá? E a segunda, pela perda financeira da Jovem Pan, após o movimento hashtag desmonetiza Jovem Pan, para que empresas deixem de patrocinar a rede. O Intercept mostrou que a Jovem Pan teve um prejuízo de 838 mil com a perda de anúncios após início dessa campanha. Desde 2020, quando foi criado o Sleeping Giants, impulsiona campanhas como essa, para que empresas deixem de colocar dinheiro em canais e veículos que propaguem desinformações e discurso de ódio. Vou traduzir essa parte. Desde 2020, o Sleeping Giants quer que você que não é esquerdista e não baixe a cabeça pra agenda esquerdista, inclusive agenda de criança trans, perca a sua vida, tá? Eles querem que você não consiga mais trabalhar, eles querem acabar com a tua vida. A última derrota da Jovem Pan foi saída dos 18hs da Escola de Idiomas, o Felipe Ad cutucou a empresa no Twitter e teve uma resposta positiva. O contra-ataque veio também pelas redes sociais, perfis em defesa da emissora e apoiadores do MBL, entre eles, Arthur Duval, partiram para cima da escola com argumento cravado por Santos que o Sleeping Giants, por colocar em ser perfis a bandeira LGBTQIA+, apoiava a sexualização de criança. Inclusive, engraçado que o Arthur Duval ali não veio com aquele disclaimer. Arthur Duval, vírgula, caçado por mandar áudios misóginos sobre refugiadas ucranianas. Você vê como a agenda do processinho resolve, né? Vamos lá. Esse clamor da direita contra o Sleeping Giants, no entanto, nem sempre é tão real assim. Segundo pesquisas do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Twisty Systems, startup de data science, divulgada em 2020, as hashtags que tentaram atacar as marcas após elas aderirem à campanha do Sleeping Giants eram impulsionadas por robô. Então, os seus especialistas fizeram um negócio lá em 2020, quando o bolsonarismo estava em auge, falando que os ataques da disciplinais são só feitos por robôs. Para, irmão. Você quer falar que o bolsonarismo usava robô? Demorou. Só aí está certo. Você está falando que o Juan Patrick é um robô? Agora você está falando que as nossas indagações, os nossos comentários são robôs, cara. Você vai falar que hoje, a galera que está lá no Twitter agora, que está no Instagram agora, você vai falar que é robô? Para, para, para. Nós procuramos ser lançados do MBL, mas não tivemos resposta. O Sleeping Giants respondeu apenas que, o Sleeping Giants respondeu apenas que, aspas, de praxe, o grupo não responde aos ataques de fake news. Não, deixa eu te explicar uma coisa. O seu lixo. Nós não levamos vocês a sério. A última vez que uma agência de checagem veio perguntar coisa para nós, nós mandamos a foto de um falo de um metro e meio, com um chapéuzinho escrito em prensa. Nós não respeitamos vocês. Nós não vamos responder a vocês. Nós não vamos baixar a cabeça a vocês. Falou? Você quer debater com a gente, Sleeping Giants? Eu topo. Quem é a cara do Sleeping Giants? Mete a cara. Faz igual a gente. Põe a cara. Vem debater comigo. E de novo, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no local que você quiser, o tema que você quiser e com a plateia que você escolher. Eu só faço uma exigência. Uma. Que seja ao vivo. Que seja ao vivo. Para não ter, ah, cortou um trecho aqui, puta, perdeu o arquivo ali. Que seja ao vivo. Bora? Escolha aí, irmão. Vamos fazer o seguinte? Vamos no Vilela. Vamos no Vilela. Vamos em qualquer podcast, vamos em qualquer lugar que vocês quiserem. eu vou aí. Os donos já foram no flow, não foi? Então, é uma história, eu vou revelar isso em breve. Eu topo aí para a ponta grossa, eu ir buscar esses caras. Calma lá. Ataque a Felipe Neto. Na mesma semana, a manda do Vitor Alves, assessor do Felipe Neto, do Felipe Neto. Quero saber o que é o youtuber e tal. Defesa do Jovem Pan, no passado do Jovem Pan. Dane-se isso também. Tal. Desce, desce, desce. Isso é coisa antiga. Quero falar de agora. Olha esse dado. Todos os dias. Desce, desce, desce. Acabou. Acabou.